4 e meia ela me liga, diz amor vem me buscar Tô aqui com umas amigas, por onde que você tá? Tô partindo do estúdio, mas o que que vai constar? Se for papo de resumo, pode ir pra que eu vou brotar Pode ir pra que eu vou brotar Vamo de baixo, é a minha família, voltando aí pro vídeo do canal De uma forma diferenciada, vou dar até uma baixadinha no som aqui Nos canalha nossa aí, também não pode mostrar muito, só um spoiler Hoje aí, ó, quem tá com nós? MC Moreno Acredito, ó o parceiro aí, produtor dele, Lamão Ó quem são aí, e vamo que vamo Clipada aí, hoje, juntamente com a produtora Nova Era LP Record, MC AN, SP, MC Luke, Nicolabial Finalização do clipe, nós já gravamos uma parte Na qual tava o Negão original, o Cadu, o Gian Quem mais tava é o outro E o Canhoto, meu parceirão Então vamo que vamo Acompanha, como que vai ser o dia Tamo aqui na metrópole, São Paulo Caminho aqui da Nova Era E de lá, meu pai vai buscar as meninas ali na estação E depois nós vamos partir lá pro sítio lá Então acompanha, que é só a vivência meu grau Ela gosta da fama, quieta na cama de Kimba e na capital Segunda nós joga, tamo em Bahama pra mim, cê é tão normal Ela me vê e joga, cê povo e me vê e passa mal Perdi toda a marginal Vambora, GP! Passa a bola! Saga! Saga de solcada! Saga de solcada, Gabriel! Ah não, garoto! Olha o próprio Kimba e o GP vai... Salada, salada, salada Ah não, garoto que é cheio Pois o que eu encontro não vai, meu pai A minha vida tá bom, salada, salada Eu tô perdido o saco de verdes Eu tô perdido o saco de verdes Eu tô perdido o saco de verdes A minha vida tá bom, salada, salada Eu tô perdido o saco de verdes 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 Salada, salada, salada Minha sensação Eu vou planar pra tocar Encontre com essas filhas O quadro e as filhas O que é engraçado 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 O beck não solta a latinha, não tem coração Só quer diversão, quer gravar o mundão E botar no Insta Acabou de fazer uma loucura lá na roli Ela não dorme, puxa o bote das amigas É que o juiz pode de uma cota, não tá pobre Estourou no Norte, tá com o ano que explica Fala pra mim quem é que não quer ter essa vida Vida de artista, pião com as bandidas E fica no Caribe Com o mais louca da Norte Ela que é o MD do Forte Vem gostosa pra fazer o jovem Na frente da amiga ela pode Depois faz o seu Uber pra ir embora Hoje tá boqueta Nessa cuvarada em preta Feição de silicone E boquinha de bolsa preta É isso aí minha família, finalizando o vlogzão aí pra vocês Mostrando um pouco aí do que foi Nessa segunda diária gravação De micro labial E é isso mano, espero que vocês tenham gostado Quem gostou curte, comenta Compartilha que isso é muito importante O crescimento aí do canal Quem não tiver seguindo Já passa a seguir lá no Instagram pra acompanhar todos os lançamentos Certo família? Sessão de estúdio Gravação de clipe Eu também tô lançando as minhas músicas agora Então se inscreve, ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade Certo meus irmãos? E é isso Hora de marcha Obrigado aí quem sempre fortalece Dá uma palavra de incentivo E é isso família Vamos que vamos Comenta aí embaixo Que vocês querem Que a gente traz aí também Nos próximos vídeos De repente Sei lá Alguma curiosidade de vocês Entendeu? E é isso mano Bora de marcha Bora de marcha Sem muita conversinha afiada mesmo Bora de marcha Tamo junto Temos parceiro Tchau Tchau